Vou decolar de um dia aí com proa de Americana, e estou na frequência que eu sempre coordeno, que é a frequência dos voos visuais aqui na TMIO São Paulo. Right right, cargoulo 75.7. Tapa Romeu, Mike e Juliette Delta, desça para o nível 1.80 na proa de Giltor, para ingresso na chegada Giltor no Charm. Por algum motivo, eles estão coordenando também voos internacionais hoje, né? Provavelmente. Tapa Romeu 7617, cleared ALS Whisky, runway 15, report established. Ah, provavelmente, porque tem muito poucos voos mesmo, né? Eu não sei exatamente quais são os voos, provavelmente voos... Maschipul 9843, climb to the level 3.80 e cancel a restrição da G-R-083. Ah, certo, climb unrestricted to the level 3.80. A uniforme Delta Bravo Golf, report de Dom Pedro. O Bravo Delta Golf, reportará a Dom Pedro. Goleu. O Bravo Delta Golf Shouldn't GO to the level 3.80.